Olá, meninas e meninos, tudo bem? Mais um vídeo de Abrindo Caixas Tapoé, esse é o da semana 17, a primeira semana da Vitrine 5, tá? Era pra esse vídeo estar no canal desde terça-feira, porém, a carga, né, que vem do Rio de Janeiro pra Omega, não chegou, gente. Ela chega geralmente na segunda-feira, aí na terça eu já recebo minha caixa, né? E não veio, acho que veio... eu acho que a carga chegou hoje, de manhã, hoje é quinta-feira ou foi ontem à noite quarta-feira. Então hoje à tarde o meu entregador veio aqui me entregar minha caixa, tá? Fiquei muito ansiosa, muito ansiosa mesmo, porque eu queria a caixa, porque você sabe, né, primeira semana sempre tem os lançamentos, as novidades, enfim, tá? Mas antes de começar a mostrar as coisas pra vocês, eu quero agradecer a todos os inscritos que têm chegado aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve, tá? Ative o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo, né? Os próximos que estão por vir, que tem bastante vídeo atrasado. Ao final do vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E as fotinhas, gente, todas as fotos que eu, né, principalmente na primeira semana, eu sempre tiro a foto das peças, posto lá no Facebook, que o link vai estar aqui no bloco de informações, então se você consultor quiser usar alguma foto, tá? A foto vai estar lá disponível no Facebook. Eu vou tentar colocar ainda hoje as fotos, tirar bonitinho, mas qualquer coisa, se eu não colocar hoje, amanhã vai estar lá no grupo, tá bom? Me segue lá no Instagram também, se você não me segue. Se quiser se tornar meu cliente, eu envio pra todo o Brasil, tá? Eu também cadastro, caso você seja de São Paulo, da Zona Sul, eu cadastro você também. E é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. Então, bora lá, gente, bora lá. Eu não sei se a iluminação tá boa, porque já são quase 5 horas da tarde, eu tô gravando aqui em frente à janela, liguei a luz, mas eu não sei se vai dar pra vocês verem do jeitinho, tá? Mas enfim, vamos começar com o Nutrimagics, né? Eu tive venda de dois desodorantes e um batom, tá? É desodorante Rolon, esse daqui Reserve to Own, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Eu tive venda de dois desse e um batom, só que eu não vou abrir o batom, tá? Porque não é meu, tá? Esse daqui, que é o Beauty Bia, tá? Ó, o nome do batom é Beauty Bia. Minhas unhas já estão todas saindo o esmalte, gente. Fazendo as coisas, né? E hoje foi faxina, quinta-feira. Enfim, tá? Bora lá, ó. Tive venda de dois rolos de massa, tive venda de dois. Gente, quem não tem um rolo de massa e tem vontade de ter, aproveita. Ele tá acho que R$79,90 na vitrine. Na vitrine em seis, ele não vem mais, tá? Então assim, caso você tenha vontade de ter um, quer ter na Tapoe, aproveita que tá na vitrine em cinco, porque na vitrine em seis não tem, tá? Tive venda de dois e peguei um pra mim. Não é azul, tá, gente? É roxo, tá? Que gira, ó. Esse daqui que tá vindo pra gente no Brasil, gente, ele não vem com os moldes de fazer biscoitinho, tá? O importado lá de fora vem, esse daqui não vem, tá? Não sei se vai vir nas próximas vitrines ou na oferta da hora pra complementar. Não sei, tá? Mas esse daqui só vem o rolo mesmo. Não é branco, é um begezinho. Não sei se vai dar pra vocês verem a cor. É roxo, ó. Tá vendo? Aqui gira. Tem o nome Tapoe tanto aqui como no outro também tem o nome, tá? Deixa eu ver se é esse lado que sai, ó. Os dois lados saem. Acho que porém só um que dá pra colocar, ó. Porém só um que dá pra colocar água, tá? Tanto você pode colocar água fria como água quente aqui pra você... É... Ai... Abrir lá sua massa, gente. Eu não tenho nenhum rolo. Nem o de pau eu tenho o rolo. Aí o meu primeiro rolo vai ser esse daqui, tá? Só que é enorme, gente. Meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Ele é grandão, ó. Muito grande. Grandão mesmo, tá? Aí eu peguei o pra mim e tive venda de dois. Tava muito ansiosa pra ver. Deixa eu colocar aqui. Ah, gente. Deixa eu falar. Veio a vitrine nova também, tá? A vitrine seis. Porém eles mudaram novamente o formato. Eu confesso que eu preferia o outro formato. Que é aquele em pézinho assim. Eu achava melhor, mais compacto pra colocar na bolsa. Enfim, esse daqui voltou ao formato de antigamente, né? Que era a vitrine. Depois vai ter o folheando e como entrando a vitrine seis, né? Como sempre. Tá? Deixa eu colocar aqui. Continuando, gente. Tive venda de uma canequinha de café que tava na oferta da hora. Aquela aí, caneca ilumina que vem com a colherzinha, tá? Tive venda de uma. Tive venda também, gente, que apareceu na oferta da hora do Quick Dispenser. Esse dispenser aqui, ele veio de incentivo da semana pra gente, né? Algumas semanas atrás aí, tá? Ele é de 600ml. Ele não cabe o litro de óleo, tá bom? Ele é 600ml. As marcações são gravadas na peça. Gente, eu não recomendo vocês colocarem azeite. Por quê? O azeite, ele é recomendado colocar em recipientes escuros. Então, eu gostaria muito também que a Tapoe fizesse um recipiente pra gente colocar o azeite, né? Que fosse mais escurinho, né? É justamente por isso que quando a gente compra o azeite, o recipiente que vem nele é escuro, tá? Então, no meu, eu não coloco azeite. Mas, enfim, a Tapoe é só você coloca o que você quiser, tá? O meu ainda tá ali guardadinho. Não coloquei nada no meu. Mas dá pra você colocar óleo, dá pra você colocar vinagre, dá pra você colocar mel, ou dá pra você colocar manteiga, manteiga, é manteiga o quê? É uma manteiga aí. Que a Rivanda usa, a Gi também usa. Ai, gente, eu não lembro o nome da manteiga. Ai, não sei o nome da manteiga. É uma manteiga lá, tá? Enfim, eu não sei o nome agora. Aqui é mais brilhantezinho, aqui é mais fosco, tá? Aqui é mais fosquinho e aqui é mais brilhante, tá? Dá pra vocês verem a diferença. Deu maior trabalho de pegar na oferta da hora, gente. Eu não consegui pegar também as quantidades que eu queria, mas consegui pegar algumas, ó. Foram um... Tava R$27,90, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu precisava de doze, parece. Então, duas clientes ficaram sem, né? Que eu vou seguindo a ordem ali de conforme as pessoas vão pedindo, tá? Todos estão vendidos. Não tenho nenhum disponível, tá? Até faltou. E foi um trabalhão. Quando meu site abriu, só tinha três disponíveis. Aí depois eu consegui pegar mais, tá? Aí eu tive venda de dez, né? Consegui pegar dez. Aí, gente, tive venda também desses lançamentos bonitinhos aqui, ó. Que eu tô encantada, que é as novas Eco Tamper de 310ml na cor amarelinha e na cor roxinha, tá? Dá pra ver que elas são transparentes, ó. Dá pra ver bem, nitidamente, tá? E com essas tampinhas assim, ó. Aí eu tive venda de duas amarelinhas e duas roxinhas, tá? Ó, são flip top com cordinha. Olha que linda. Aqui é a aranjinha, tá? Olha só, gente, que coisa mais linda. E você comprando duas, sai por R$19,90 cada. Pode ser duas dessa, duas dessa, uma dessa, uma dessa, enfim, tá? Olha só que linda, gente. Linda, linda. E dá pra ser menino e menina, né? Olha só. Que lindo, gente. Muito bonitinho, tá? Aí tá na vitrine também. Olha só. Quem quiser comprar, montar caixinha, né? Eu monto caixinha, envio pra todo o Brasil. Lá no meu Instagram tem vários stories nos destaques, assim, eu explicando como que funciona a caixinha, a forma de pagamento. Eu mostrando como que eu embalo. E lá também tem uns stories lá, fixado, né? De todas as caixinhas que eu mando pras clientes e elas recebem tudo bonitinho, tá? Qualquer coisa vai dar uma olhadinha lá no meu Instagram, tá bom? Tive vendendo, não. Peguei pra mim, tá? Peguei pra mim mais dois raladores, né? Esse daqui é o ralador... Eu acho que esse é o ralador raspadinha. Ele veio, ó... É... Com um adesivo aqui, né? Pra gente não se cortar, que é uma lâmina, ó. Por dentro são duas, tá? E esse outro aqui, ele veio com tipo um conezinho, ó... Ó... Assim. Ele não veio com uma fitinha. Ele veio com esse conezinho assim, tá? E eu acho que esse daqui é o fatiador. Eu acho que sim. Esse aqui são três, ó... Eles estão R$55,90 cada um na vitrine, tá? Aproveita, gente. Aproveita. Porque na vitrine C já vai vir outro modelo. E eu já tô ansiosa também pra pegar, tá? O único fuzinho que eu peguei, que eu me arrependi de ter pego, foi o de sorvete, né? Mas mesmo assim, eu achei uma forma... Outra forma de estar utilizando ele. Esses dias eu fiz biscoito de maisena. E eu coloquei o biscoito de maisena dentro do fuzinho de sorvete. Pra ir modelando, entendeu? Então, eu arrumei outro... Outra função pra ele, tá? Então, eu peguei dois, tá? Os dois são meus. R$55,90 cada um. Deixa eu colocar assim. Pra mim não me machucar. E deixa eu colocar aqui, né? Vai que as crianças vêm pra cá. É... Tive ela também desse kitzinho aqui, ó. Que é o kit do pote visual. São nas cores branquinha com preto, tá? Já veio vermelho com branco. Já veio de indicação roxo com branco. E veio até nas ofertas da hora da semana passada que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é de 750ml. E esse é de 1.5 litros. Você comprando os dois, sai um preço mais em continha, tá? Ó, ele é assim, ó. Ó, ele tem... Aqui é abertinho, ó. Tá vendo, ó? É abertinho e aqui é mais... Tem uma elevaçãozinha. Dá pra vocês verem, né, ó. Ui, deixa eu abrir aqui. Por dentro ele é assim. Ele é brilhante nas laterais e fosco no fundo. Super fácil de fechar. E esse é o menorzinho. Ó, 750ml? Acho que é só 700ml. Acho que é só 700ml esse daqui. E 1.5 litros, ó. Quem quiser comprar, tá disponível pra venda também. Pra pedido, né? Que esse daqui já está vendido. Tem disponível pra pedido também. Muito lindo. De policarbonato, tá? Tive venda também, gente, desse kitzinho aqui. Que é do copo dos Trolls 2. O copo é de 470ml. Tampinha flip top, né? Não pode colocar líquidos quentes nem gasosos. Ele é um transparente, gente. Mas ele é um transparente meio querendo ser leitosos, tá? Não é totalmente transparente assim, tipo, bem pá. Entendeu? Tipo, isso daqui, ó. Não é... Tá vendo? Esse aqui é um... Tem mais, ó. É um transparente mais fechado. Entendeu? Dá pra vocês verem, né? Deixa eu mostrar aqui o desenho pra vocês. 470ml. Roxinho, tá? Não colocar líquidos quentes nem gasosos. E o potinho de 140ml, que é do mesmo jeitinho. Não é tão... Não é transparente, transparente, né? É um transparente meio leitoso. Tampinha roxinha também, tá? Aí eu peguei esse joguinho aqui, tá? De estar... Tem pra pedido na vitrine. E da linha infantil também que eu peguei, que eu tô apaixonada. Não é das crianças também, não, tá? Não peguei ainda pra eles, não. Mas enfim... Aqui, gente, não tem esse negócio... Ah, isso tá pra mim, não. Se quiser tomar no copo, pode tomar. Aqui não tem essa frescura, tá? Peguei essa instantânea de 575ml. Zum zumbalândia. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha isso. Muito bonitinho essa instantânea. Olha que coisa mais fofinha. Mais fofinha, mais fofinha. A tampinha é um pink, tá? Pra abrir instantânea, gente. Você aperta no centro, abre. Toda brilhante por dentro. E pra fechar, ó. Fechou, tá? Bem simplesinhas. E aqui o potinho de 140ml. Com certeza eu vou pegar, gente. Que vocês sabem que eu faço coleção de potinho, né? Então, essa vitrine tem dois potinhos pra mim pegar. Ó, que coisa mais linda, gente. Bonitinho. Muito lindinho, ó. Ai, gente, que fofinho, ó. Ai, muito linda. Essas coisas infantis, eu fico doidinha. Doidinha quando vem. É, continuando. Tive venda de dois tupperalhos. Deixa eu colocar pra cá. Tive venda de dois tupperalhos, ó. Ele está, acho que está em oferta na vitrine. Esse daqui é o roxinho. Lembrando que o tupperalho, gente, ele não é uma peça de vedar. Ele é uma peça só de encaixe, tá? Tem esses furinhos aqui, ó. O meu eu coloco o alho mesmo. Cabe mais de, acho que umas três cabeças de alho ou quatro. Dependendo, né, do tamanho. Eu só gosto daquele alho que é roxo mesmo. E eu coloco, né, não tiro a casca, né? Mas, tipo, debulho ele do negocinho. Coloco aqui dentro e coloco ele ali em cima, tá? Eu não coloco na geladeira, o meu, tá? E dentro ele é todo fosco, ó. Dá pra ver que ele é transparente, né? Olha só. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu tive venda de dois. Tive venda também de um tupper pimentão. Não vou abrir porque você já conhece. Tupper pimenta. Não é pimentão, tá? Tupper pimenta, tá? Olha só. Verdinho. Tive venda também, gente. Ai, que coisa mais lindinha. Que é o tupper pratinho Muraninho. Murano, né? Ele é de 400ml. Já já tá igualzinho da Murano, né? É óbvio, né? É da linha Murano. Ai, que coisa, né? Todo brilhante por dentro. Texturizadinho por fora. Olha isso. Dá pra criança comer, tá? Ó. Tá vendo que coisa bonitinha? Bem grandinho. 400ml. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu colocar o saco aqui dentro pra mim não perder. Ó. Fechou, tá? Super simples de fechar. E tive venda também de dois copinhos. Então, os copos, quer dizer, as canecas são de 350ml. Provavelmente ela não vai no microondas, tá? Porque não vem nenhum papelzinho falando aqui dentro. Deixa eu ver aqui na vitrine pra ver se fala alguma coisa. Em relação aos copos. Se vão no microondas ou não. Não vai no microondas, tá? Servir, armazenar, geladeira, lava-luxas, tá? Eles não vão no microondas, não. O copinho, não. Pelo menos não fala nada aqui. Tá? Então, não vai no microondas. Ele é assim, ó. Igual os copos normais, aqueles de 500ml, né? Ó, bonitinho, gente. Super gostei. Lilazinho. Dá pra fazer o jogo, né? Com as muranos decoradinhas que veio. A jarra, os copos. Olha isso. Muito lindo, gente. Olha o designzinho aqui da alcinha. Muito bonito. Tive venda de dois. Dessa linha. Tive venda também de um porta-detergente. Que eu chamo porta-detergente, né? Gente, é como eu tava falando num grupo ontem. Eu acho que a Tapué, já que ela gosta de lançar, tipo, muitas coisas... A mesma coisa sempre, só que mudando a decoração. Eu acho que eles deveriam, tipo, pegar uma vitrine e colocar todas aquelas coisas que eles lançaram com várias estampas. Tipo esse daqui. Eles lançaram primeiro aquele azul. Aí depois veio o vermelho no PDA. Aí depois veio aquele que é igual o meu, de incentivo da semana. Aí agora eles lançaram o da Bistrô. Aí depois veio o da PB. Aí acaba que a pessoa fica doida, entendeu? Eu acho que eles deveriam ter lançado tudo de uma vez. E quem quisesse pegar, pegaria da cor que quisesse, entendeu? Aí, tipo, quem faz linha Bistrô e PB, com certeza vai querer pegar pra fazer o jogo, né? Enfim, eu provavelmente não vou pegar, não. Tô bem em dúvida se eu pego ou não. Enfim, não sei, ó. Ele é uma instantânea, né? De 1.5 litros. Ó. Limpeza é fundamental, né? Com a decoração da Bistrô. Aqui é da mesma cor do outro, que é mintzinho, ó. Ele é todo desmontável. Tem essa elevaçãozinha, né? Porque você vai colocar a buchinha aqui e, tipo, se sair água, né? Não vai entrar em contato com a bucha. A água vai ficar aqui embaixo. Tem essa elevação justamente pra isso, tá? Mas é bom sempre você tá abrindo, limpando, higienizando bonitinho. Aí aqui é essa outra partezinha. Daí você encaixa aqui e coloca aqui, ó. E vem aqui, dá aquele apertãozinho. Pera aí. Deixa eu apoiar aqui. Fica melhor. Pronto, ó. Deu um apertãozinho e fechou bonitinho. Acho que aqui no meu canal tem um vídeo eu fazendo a demonstração de o que cabe dentro, porém, com outro modelo, tá? Mas aqui no canal tem. Vou ver, só deixar aqui linkado nos cards pra vocês. Mas é muito lindo, gente. Eu já tenho o meu. Mas como eu faço linha Bristol também, não tô usando completa. Mas, enfim. É coleção, né, gente? Sabe como que é, né? Mas é linda. Eu tive venda de um. Semana que vem tem mais. Tava na oferta da hora. Essa tupper caixa de leite em pó da linha Bistrô de 2.4 litros. Só consegui pegar uma e já está vendida, ó. Bistrô, leite em pó. É prático. Só consegui pegar uma que tava na oferta da hora. Tive venda pra essa semana de um kitzinho de jeitosinhos, né? De 400ml. Aqui tem cheiro verde com o nomezinho na lateral, ó. Aqui tem cheiro verde. Olha só. Sai por 23 e 25 cada um. Eu acho que é isso. Se você for dividir, né? Caso a cliente queira só um e dá pra você dividir. Eu acho que ia sair 23 e 25 cada um, tá? Linha freezer. Abre um cantinho de cada vez. Peça quadrada, tá? Ó, respeitar o... Eu sempre falo isso, né? Acho que vocês até acham chato. É porque sempre tem gente nova chegando. Então é sempre bom estar reforçando a informação, tá? Respeitar esse limitezinho. Sempre colocar daqui pra baixo, tá? Uma pecinha maleável. Não levar ao micro-ondas, tá? Muito bonitinho. Ai, gente, é lindo, né? Eu tenho dessa cor, porém não tem o nomezinho, não. Aqui tem cheiro verde, não. Ó. Ai, eu quero muito uma caixa ideal. Aqui tem linguiça. Aqui tem bisteca. Aqui tem costela. Aqui tem salsicha. Eu queria muito que eles colocassem uma... E lançasse caixas ideais com esse nome. Porque eu preciso. Tô precisando aí. Gente, essa semana foi fraca. Quer dizer, a semana que vem vai ser muito fraca, gente. Tá fraco o vídeo de venda. Tá fraco. Mas vamos seguindo aí. Vamos seguindo aqui. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tive venda também porque eu estou apaixonada que eu não sei o que que eu faço, gente. Olha só. Esses copos. Copos. Os copos clear de 400ml. Olha que copo lindo. Gente, fala sério. Não parece vidro? Qualquer pessoa que vê vai dizer que isso daqui é vidro. Mas não é vidro. É policarbonato. Policarbonato. Olha isso, gente. Lindo. Lindo, lindo, lindo. 400ml. Eu não sei se eu peguei pra mim. Não sei. Depois eu tenho que dar uma olhadinha, né? Porque com minha caixa atrasou, então eu fico perdida, gente. Quando minha caixa não chega na data certa de chegar, eu fico toda sem saber as coisas, tá? Mas ele é lindo, gente. Olha isso. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Estou encantada. 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 Eu tive venda de alguns. Nossa, parece muito vidro. Nossa, adorei. Ó, eu tive venda de um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tive venda de oito copos clear de policarbonato, que é lindo, gente. Que copo lindo. Eu estou encantada, sinceramente, viu? Quem tá em dúvida em pegar, pega, viu? Porque é lindo. Lindo, lindo, lindo. Vai combinar com... Combina também com a jarra... Com a jarra premier. Combina. Eu tenho a jarra premier. Aí vai combinar. E também, gente, de pedido. Eu tive isso daqui. Pedido de las clear. Porém, veio faltando as duas... Mas, veio faltando duas clis. Aqui só tem quatro. Elas são seis. Veio faltando duas. Eu tô muito chateada. Muito chateada mesmo. Porque eu queria mostrar pra vocês o jogo completo. Tirar a foto, mas... Não veio. Enfim, né? Vou pedir essa semana 18 pra semana que vem. Vim. Aí eu mostro pra vocês, tá? Essa tigela clear aqui é de 750 ml. Tampa vermelha. Não é laranja, tá? É vermelha, vermelha. Olha só que lindo, gente. Essas daqui são as... Eu acho que eu falo... Eu acho que é dessa daqui que eu falo mesmo. Que são as peças que mais parecem vidro da Tampa ver. Que são as tigelas clear. Olha isso. Se eles lançassem uma tigela clear bem quadradinha... Nossa, eu ia adorar. Pra me fazer sobremesa, sabe? Eu tô até pensando, gente. Sério. Eu tenho vários policarbonatos aqui. Só que eu queria um policarbonato bem quadradinho mesmo. Não tem aquelas... As marinex de vidro que são bem quadradinhas assim? Que é tipo de forma de lasanha? Eu queria uma tapoé que eles lançassem um policarbonato bem quadradinho assim, sabe? Pra eu fazer... Que às vezes eu vejo uma sobremesa e eu procuro aqui uma travessa... Tipo, o mesmo modelo eu não encontro. Enfim. Tá? Enfim, gente. Muito linda essa tigela clear. Muito linda. Gente, é... Ai, meu Deus. Eu queria. Eu quero. Eu quero. Essa é de 750ml. Essa daqui é de 1.3 litros, ó. Gente, é linda demais. Se tá em dúvida em comprar, a sua dúvida agora acabou. Acabou. Pode ter certeza disso. Porque você não vai... É... Ai, como é que é o nome? Esqueci agora o nome, gente. Esqueci o nome. Mas eu vou te enfeitiçar pra você comprar as tigelas clear. Ai, gente. São muito lindas, tá? Pra você servir na mesa, né? Agora no dia das mães. Fazer aquele almoço maravilhoso pra sua mãe, tá? 750ml, 1.3 litros. Essa é de 2.4? Isso. 2.4 litros, ó. Muito linda. Fazer uma saladona de frutas aqui. Colocar aqui dentro. E essa daqui é a de 4 litros. Que é a grandona. Ai, ficou faltando a de 410ml e 180ml. Acho que é isso. As duas menorezinhas. Que eu tô mega triste. Porque... Eu queria, né? Pra mim... Quer dizer, foi vendido, óbvio, né? Então eu queria também, principalmente pra tirar foto. Mas enfim. Ainda bem que meu site não fechou e tem como pedir nessa semana, né? Pra semana que vem já chegar. Olha só, gente. Aquela fotinha... Tirou? Olha só. Lindo, gente. Ó. Que coisa mais linda, né? Policarbonato é lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá? E... É... Meu pedido foi só esse, gente. Nossa, essa semana foi fraca. Essa semana que vem vai ser mais fraca ainda, viu? Acho que o vídeo vai ser de 5 minutos. Eu acho que vai. Tá feia a coisa, gente. Ah, eu tive pedido de um chaveirinho que tá... Que tá na... Continua na oferta da hora. 10 reais. Que é o chaveirinho da EcoTup. Poderia colocar outro tipo de chaveirinho, né? Porque esse daqui já faz tempo que tá vindo. Então, as clientes querem fazer coleção. Né? Essa semana é semana de PDA antecipado. Eu peguei o PDA vigente. Eu acho que ali tem... Eu acho que tem um segundo nível. É dois segundos nível. Eu não sei, gente. Tem peças vendidas ali. Tá? E... Acho que tem peças disponíveis também. Tá bom? É... Vou mostrar pra vocês logo o incentivo da semana. E depois eu mostro o PDA, tá? Das criativas que tá... Babado. É, incentivo da semana com pedido mínimo. Todas as semanas a gente ganha um Tupper Pot de 700ml. É... Ele é, gente... Eu não sei identificar que cor que é essa. Ó. Tá vendo? Só pra vocês terem uma noçãozinha. Ah, já tá escurecendo, ó. Mas é... Não é maçala, tá? Maçala não é. Mas é tipo um roxo com fundo rosa. Eu não sei explicar pra vocês que cor que é essa, tá? É uma peça que não vai no freezer. É uma peça que não vai no micro-ondas, tá? Pra você colocar bolachinha, frutinha, verdurinha. Esse tipo de coisa assim, tá? Quadradinha, ó. Muito lindinha. Tupper Pot. Esse daqui já está vendido. Os demais das outras semanas estão disponíveis, por enquanto, pra venda. E com o pedido maiorzinho, a gente ganhava a Basic Line de 5 litros, que é da mesma corzinha, ó. Dá meio... É... Não consegue ser da mesma cor, porque como a Basic Line é transparente, dá pra ver o saquinho aqui. Aí fica... Não fica o tom fiel do Tupper Pot, tá? Tampinha na cor branca. Peças quadradas abrem um canto de cada vez. Vocês já sabem que eu amo Basic Line. Colocar legumes, verduras, frutas cortadinhas, folhas, frutas cortadinhas pra semana. Bora lá. Pega o papel toalha, forra tudo de papel toalha. Daí você corta lá seu melão, sua melancia, é... Deixa eu ver... Sua manga. Corta, descasca, corta e vai... Coloca o papel toalha e coloca aqui a sua fruta. Depois, colocou toda a fruta? Coloca mais papel toalha por cima, né? Porque a tampa vai suar. A aguinha que cair aqui não vai cair direto na fruta, então vai cair no papel. Depois você só vai trocando. E daí você tem frutinha cortadinha pro decorrer da sua semana, tá? Essa daqui tá disponível pra venda, ó. Transparente, tá disponível pra venda. É um pouco maleável, porém não vai no freezer, tá? E muito menos ao micro-ondas, tá? É uma peça de refrigerador, tá bom? Tá disponível pra venda Basic Line de 5 litros. Um precinho camaradinha, tá? Só entrar em contato comigo. Ó, que linda. Então, esse daqui foi o incentivo da nossa semaninha 17, tá? Primeira semana da vitrine 5. Vou mostrar os acessórios, depois eu vou... Tem pouco acessórios, porque eu só peguei uma coisa só. Peguei essa semana a pazinha de cereal. Veio na cor rosa, ó. Cor rosinha. Uma é minha, claro, né? Dessa coisa até cabelo. Mas é minha, tá, gente? Essa daqui que tá solta é minha. Ó, essa é minha, na cor rosinha, a coisa mais linda. E eu peguei mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Peguei o total de sete. Só peguei esses acessórios mesmo. E essa daqui é minha. Ai, que linda, gente. Aqui é texturizadinho, ó. Tá vendo? Pra você colocar no seu arroz, pra você colocar na sua farinha. Arroz, farinha, ali se você quiser colocar no feijão. Enfim, gente. Onde você achar que deve ir. Na raçãozinha do seu cachorrinho, da sua cachorrinha, né? Isso daí. Deixa eu afastar aqui as coisas. Eu vou mostrar pra vocês agora o PDA antecipado. Mas sempre, como vocês sabem, né? Todo mês eu faço um vídeo só dele. Explicando, mostrando como que... Como é que abre, como que fecha. E depois eu mostro pra vocês, tá? No vídeo. Ó. Muito lindo, gente. Tá lindo esse PDA. E principalmente porque as tampas estão da mesma cor da... Porque as tampas estão da mesma cor da Criativa, tá? Ai, meu Deus. Olha que lindo, gente. 600 ml e 1.4 litros. Duas de 600 ml e duas de 1.4, ó. Deixa eu pegar uma indicada pra vocês virem. Ó. Esse daqui é um rosinha mais bebê, tá? Um rosinha bem bebezinho. E esse daqui é um rosinha mais forte. Tá? Ó. Tá vendo? Não sei se já dá pra vocês verem. Mas esse é um rosinha bem mais claro. E esse daqui é um rosinha mais forte. Tampinha... Ó. Agora dá pra ver melhor. Tampinha da mesma cor. Criativa. Uma peça pra preparação de pães. Dá pra você bater... Mexer bolo aqui também. Ela é toda brilhante por fora. Toda fosca por dentro. Então você não vai arranhar, né? Sua... A sua criativa. Muito linda, gente. Dá pra você conservar também comidas, né? Pra você colocar na sua geladeira. Porque como ela é em formatinho de cone, vai dar conservação também. Tá? Pra fechar, ó. Coloca a tampinha assim. Vem juntinho com a aba. É... Fechou. Aperta um pouquinho aqui no centro, ó. Abre e fecha de novo, tá? Então são duas de 1.4 litros. E duas de 600ml. Que é as pichuquinhas. Ai, deixa eu abrir um pra vocês verem. Ai, gente. É muito linda. Esse rosinha bebê aqui. Olha isso, gente. Que pichuquinha é essa. Lindinha, lindinha. Tem o nomezinho tapoer na tampa, tá? Duas de 1.4 e duas de 600ml. Aí vem uma de 3 litros, que é rosa. Quase o tom de rosa da minha blusa, ó. Tá? É um rosa bem chiclete, tá? Rosa mesmo. Que linda, gente. Eles arrasaram com a tampa da mesma cor. Graças a Deus que eles colocaram a tampa da mesma cor. Olha isso. Muito linda. Muito linda mesmo. Uma de 3 litros. Uma de 7? Não, 4. Uma de 4.5. Essa daqui que é quase o mesmo tom. É rosa também, tá, gente? Não é goiabinha, não. É rosa mesmo. Tá? Só que é um rosa... É tipo um rosa mais queimadinho. Um rosa queimado, tá? Depois eu vou colocar uma em cima da outra pra vocês verem. As fotinhas, quero tirar várias fotos delas separadas também. Vou colocar tudo lá no Facebook, tá? Olha só. 4.5 litros. Um tamanho... Eu não tenho esse tamanho, mas ele é um tamanho muito bom. Eu acho que depois eu vou pegar uma pra mim desse daqui. Eu acho que essa daqui não tá vendida ainda. Eu acho que só a de 3 litros tá vendida. A de 1.4, eu acho que é isso. Tem algumas vendidinhas aqui. Tá? Temos uma de 7. 7.8. Não é maçala, tá, gente? Eu não sei se vocês vão lembrar de um PDA que veio das tigelas maravilhosas. Que tinha a saladeira que era mais... Veio até de incentivo da semana essa saladeira também. É nessa cor a criativa. Não sei se vocês vão lembrar. Veio a saladeira no incentivo da semana. Acho que veio num PDA também. Eu não lembro ao certo. Mas é da mesma cor, tá? Não é maçala. Mas não é rosa também. Eu não sei identificar que cor que é essa também, gente. Mas enfim. Não é... Pra mim não é maçala, não. Não é não. Maçala é um pouco mais escuro. Mas é linda também, ó. Mas é a saladeira. Eu acho que é do mesmo tom da saladeira. Eu acho que algumas consultoras devem lembrar da qual que eu tô falando. Ó. Bem grandona. 7.8 litros. E temos também a maior zona. Ai, deixa eu colocar aqui, senão vou fazer arte. E tem uma maior que é de 10 litros. Isso, ó. Que também é do mesmo tom da de 7. Ó. É do mesmo tom, tá? Só que a de 10 litros, ela tem duas alças. Ó, tá vendo? Tiruru, 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 tiruru. Linda, linda, linda. Muito linda, gente. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, essas menores, uma em cima da outra, pra vocês verem a diferença da tonalidade das criativas. Deixa eu me afastar um pouquinho mais pra trás. Deixa eu pegar uma de cada tamanho. Que assim fica melhor. Ó, tá vendo? Pra vocês verem a diferença de cores. Rosinha. Um rosa chiclete. Um rosa... Esse daqui, gente, é um rosinha... Ai, não sei. É... Deixa eu ver aqui, peraí. Esse é da mesma cor do Quick. Ó. Eu acho que ainda não é da cor da rosa do Quick. Essa daqui que não é a mesma. Não, eu acho que é. É mais pra essa daqui, ó. Só pra vocês terem noçãozinha, tá? Mas eu acho que esse aqui é um pouquinho mais claro. Mas enfim, gente. Esse é o nosso PDA antecipado das criativas. Ó. Nosso PDA antecipado das criativas, tá? É antecipado na vitrine 5, vigente na vitrine 6, tá? E... Depois eu vou fazer o vídeo mostrando ele mais detalhadamente. Detalhadamente, enfim, gente. Como eu sempre faço todo mês, tá? É... Meu pedido dessa semana foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa do jeito que eu falo. Enfim, gente. Mas muito obrigada por você ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa vitrine. O que vocês acharam das peças, tá? É... Qualquer coisa, entre em contato comigo. Vai lá no Facebook. Pega as fotinhas pra você divulgar, vender no seu grupo. Me segue lá no Instagram se você não me segue ainda, tá bom? E é isso, gente. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.